Amor, não. Não se dá. Ai, ai, ai. Bang, bang, bang. Achei que rindo. Yeah, yeah. Ei, ei. Uh, uh. Disquenta na pista é nós. Vai de barriga e cê nós. P.H. é quem? P.H. é você. Ei. Disquenta na pista é nós. Não gosta da polícia é nós. P.H. é quem? P.H. é nós. Disquenta na pista é você. Oh, oh, oh. Bata ele, cara. Bata ele, cara. Bata ele, cara. Bata ele, cara. Bata, bata, bata. Qual será a sensação? Não sei. Então eu tô perguntando pro Will. Ou melhor, vou perguntar pro ponente que tá na frente. Mas cê sabe que agora a sua casa já caiu. Muita calma, cê pode entender que eu sou Dodô. Cê pode entender que eu tô rimando na batida. Sua assunto é funk das antigas. Cê pode ter certeza. Oponente, eu tô tocando na ferida. Ó, mó treta. Ó, que bagulho doido. Calma, que eu tô virando aqui de novo. Cê tá ligado que cês hoje já são os meus freguês. Pau, pau, pau. Amassei dois. Mais uma vez já tá ligado. Ó, viram pra sofrer. Por isso, meus manos, cê sabe que vocês se enganam. E no quesito argumento tá fudido. Crie que passa na visão que vocês só cortam é cana. É cana. Mas cê sabe, tô com a vara falso. O assunto é ferido. Eu sou demais pro seu quintal. É não? Cê tem que entender como é que é. Você é a presa e hoje tá debaixo do meu pé. Com satisfação, tranquilidade. Cê falou que minha casa caiu. Agora você só brocha. Minha casa nunca vai cair. Porque eu tô com Deus. Eu edifiquei minha casa. Foi sobre a rocha. Cê fala que eu sou freguês, mano. Eu sou muita treta. Infelizmente, cê vai pra casa do capeteu. Subo, maladeza. Desço, maladeza. Cê pronto? Na minha casa, eu te dei costa de buceta. Toma a costa de buceta. Meu mano tá sozinho. Pode ficar esperto que eu tomei num azulzinho. Tranquilo aqui, meu mano. Aqui cê fica esperto. Melhor cê rimar bem pra sua rima eu ver de perto. Tomou um azulzinho sem sacanagem. Vamos nós três então fazer uma homenagem. Então, parceiro. Não tô tanto aí, negão. Bronta lá em casa que eu tô pronta. Opa, diabo, eu namorei. Faz barulho pra matar eu. Isso é? Isso é esse. Como por ordem de rima, minha tropa. Quem começou foi meu mano Blake e mano Chupo. Que acho que eles levaram a menor mão pra cima e barulho. Quem respondeu? Colombiana e Cairos. Cairos. Quem acha que Cairos e Colombiana foram superiores vão pra cima e barulho. É isso. Colombiana e Cairos levou o primeiro. Mas está perdido. Tudo que vai... Volta. Menos de dinheiro não me deu. Geral, 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 geral. Vai matar ou vai morrer? Isso aqui é Mindfuck. Isso aqui é BH. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso aqui é barbiefuck, isso aqui é BH, vai matar o barbie! E quem? Vê, vê, vô, vê, vô, vê, vô, vê, vô, vê, vô, 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 vô! No block, no block, no play, te matando em um pro laranjinha Ó laranjinha, que o bem pesado, meu mano, cê sabe cê perde a linha Chego pesado num beat de fuck, meu mano, eu te mato que isso é fato Te chamou pra homenagem e o outro num beat nos votos de quatro Não, eu chamei o negão, parceiro, eu nunca tinha entendido Eu cheguei o negão, esse aqui eu já dei, eu já sei que o pau dele é pequeno Nossa, você é barbiefuck, pensa que eu sou uma treta Eu vou dar uma pro ar, só quem gosta de você, tá? Tirando dessa filha, aí meu mano, o cara acabou com essa família Por isso aqui, meu mano, e essa é a trilha Só lamento que esse vídeo vai ser visto pela sua filha Mas não é isso que eu acho amigo, mano, não morre amigo O que ele falta em pau, eu garantei, ele entende língua Então, segura a onda, mano, eu sou descarrego Vira DJ e faz um remix aqui com o dedo Contagem, ei! E mais em 3, 2, 1, 10 Demorou, vamos por já Sabe que agora é o que eu tô tá dizendo Mas quando eu te peguei no quarto com a minha língua, sua pina tava tremendo Isso você nunca fala, você tá ligado sem caô Mas antes de colocar na colombiana, é certeza que o Blake trouxou Ah, isso que cê não sabe, sabe mano sem caô Que a por já fala, tá grito, quem te conhece, você nunca me pegou É, o que eu tô lembrado Oh, 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 oh E, felizmente, cê falo que deu Ih, já biquei a marmeta Mas tá suave, cê tá ligado, eu desci a cueca Cê falo na cueca, lhe conhece que tá O que é essa visão? Ha, 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 ha Espírito em com de negão Ligão, Ligão, Ligão Ligão, Ligão Opa, já tá no boão! Quem é terceiro onde faz barulho! Ai, 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 mais de um de cinco milhão. Ai, ó, só queria me ver que o meu recorde tá garantido, hein? Aquele resto do TikTok. Nunca me pego. Cadê? Quem vai? Colombiana versus... Colombiana versus... Chuco. Colombiana versus Chuco. Aí, bate e volta, sinistro, terceiro round. Geral pediu terceiro round. Colombiana começa, passa o mic pra ela, tio, que não é verdade. Geral, tá bom pra cima. Geral, 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 geral. Ai, ai, ai. D7, tudo no seu nome. Iê, iê, iê. Não, só na cama. Geral, 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 geral. Vem assim, ó, vem assim, ó. Só se tu falar que eu vou ver na verdade. Quando o geral te ver no tempo vai acabar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, ô, vem, ô, vem. 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 Mano, não adianta, porque nós sempre desbrancamos E no final, parceiro, cê pede ajuda pra salta Porque você só paga de tabuoso Vai, toma, toma banho, seu ceboso Na hora que cê tava com o calaço, cê falou que tava até gostoso E agora cê vêem tendência que cê quer me chamar de ceboso Ah, amor, tá, olha, eu falo, esse peço aqui é absurdo Como é que o Lilio vai levantar, pensa, tá esquisito, não tem como, é muito Ela manda te para a verdade, olha pra você, passa a visão Antes de você querer conquistar o negão, cê tem que tá pra atacar a disposição O que eu te falo agora, minha vinda, cê sabe que as ideias é rara, que paga, de tabunosa Com o bumbum granado, então vai tomar rajada de piso, né? Nós é bumbum granado, Amaro, pode parar E você acha que a minha meta, meu parceiro, é conquistar Então eu sou o criado, a serra, a parça na moral Aqui nós não apaixona, é só um assentado e tchau 3, 2, 1 Cê tá daqui nada, você é fraca, cê tá ligada, cê não compete, quer pagar, que é cabulosa Na hora da treta, cê é a Beth, que fortalece, tá ligado, meu mano, eu falo que a rima é absurda Cê não brotou de dia no suave, só quis brotar no meu plantão da madruga Eu sou a Beth, que fortalece, mano, esse é o outro plano Foi lá em casa, você gozou, já no meu caso, fiquei falando E tô segurando essa onda, mano, pode parar Consegui a representar e não me fez gozar E aí, tá, te mostro que isso é burra E além disso, é emocionada, tem duas tremidinhas Ela achou que era uma gozar Ô, 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 ô Vem, mas de três, dois, um, vINGA Por isso, minas, que agora eu te falo, seu pai até desesperar Chamar na Tsap e até hoje, porque tá ligada de representar Não foi duas tremidinha, parar de palhaçada Você sabe que você gostou, só quando assentada E aí no fim, ele disse, isso é cabulosa Colombiana, me desculpa, é porque esse é pó gostosa Oh, 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 oh Oh, realmente chamei de gostosa? Tá suave, eu posso avisar Mas na hora da dentro no escuro, ela falava Ai, que delícia de legal Então pega aqui, esse é macete Ela se topagou de cabulosa Mas no final, nunca tomou leite Oh, rapaziada do Namão, faz barulho para a batalha Isso é E não é brincadeira, tá? Que raude insano Vamos que vamos de votação Por ordem de rima Quem começou a minha direita, colombiana Quem é que ela levou a melhor mão pra cima e barulho Quem respondeu foi meu mano Chico Quem é que ela levou a melhor mão pra cima e barulho Para confirmar, escolhe um e vota com toda vontade Colombiana Ô Chico Colombiana e meu mano Cairos está na próxima Salve de palmas para a Bete E o meu pai é tão sério